Bom dia meu povo, bora preparar uma carninha, uma isca de carne, é carne tá cara, como diz a minha mãe uma unha, vamos fazer uma unha de carne multiplicar aqui, então gente aqui ó, tô fritando alho, pouquinho de alho congelar um pouquinho de tempero também que eu faço com alho, tá, pouquinho, tô dando uma fritadinha, aqui tem um miolinho de acenja, tá limpinho ó, aqui um coentrinho, sabe aqueles que eu gravei aí, eu compro lá aquele maço bem grande, congelado, tá aqui tá o nosso famoso colorau, que eu gosto com açafrão, os dois, eu gosto da combinação da cor dos dois, são puros, viu gente purinho, colorau e o açafrão E aqui a nossa cebola com orapronobis, ai gente, veio um pé de orapronobis, nossa, eu tava querendo gente, ai mais coisa mais linda no vaso, lindo, lindo, lindo Gente, eu não sei o que eu faço, eu não tenho terra pra plantar, gente, eu não tenho, bora apanhar aqui dentro Eu não tenho terra pra plantar, meus temperos é tudo nos vasos, ô como eu queria uma terrinha Eu gosto de cortar assim bem fininho, viu gente, ó, eu vou pegar aqui pra vocês verem, eu gosto assim, ó, não gosto de ficar muito grande não Pra render, aí a gente põe umas batatas, põe umas cenouras, põe um chuchu, tá, inventa E se não, dá não, né, ó, coloca tudo aqui, agora depois que ela estiver pronta, eu vou pensar aqui, se eu coloco o creme de leite ou se eu coloco, eu não sei se o leite de coco combina com a carne A minha sogra falava que isso aqui é carne verde Eu não sei se a carne verde combina com o leite de coco Eu sei que o frango fica uma delícia no leite de coco, ai, é muito bom Agora eu tô aqui pensando, se eu coloco o leite de coco ou se eu deixo ela só assim com legumes Ou se eu coloco o creme de leite e vira um estrobonó pra comer com arrozinho, nem é bom, né, aí, ó Tá cheirando gostoso, meu povo, tá cheirando gostoso A minha isca de carne, a minha unha de carne, minha mãe falou que é uma unha, esse aqui é um vinagre, tá Um pouquinho assim A minha unha de carne, tá, um cheirinho bom, gostoso, né Deixa ela dar uma fritadinha aqui Pra pegar aqui o sabor do tempero Tô rodando ali uma live de uma amiga pra ajudar ela É assim, gente, vamos fazer parceria, vamos fazer parceria Se inscreva aí no canal, comente, tá Compartilhe, me ajude aí, tá bom E o que a gente puder fazer aqui pra ajudar um ao outro, a gente faz, tá Tô ali já ajudando uma amiga Tô rodando dois trabalhos dela, tá É, cada um em uma conta Ô glória, pra Deus abençoar a vida dela e abençoar a nossa também Ó, a cebola O nosso ora pro nobis Hum, agora eu tenho Eu queria ter um pedacinho de chão mesmo encostado no muro da casa Pra mim, cheio de planta de verdura Ô, meu Deus Eu ia fazer uma horta no pé do muro Ai, gente, eu ia, gente Eu ia fazer uma horta ali no pézinho do muro Ô, meu Deus Olha isso, meu povo Olha a cor dessa carne Que cor mais linda Olha Olha isso Eita, Jesus maravilhoso Ô, glória a Deus Um arrozinho fresquinho Olha aqui, ó Meu coentro, cebolinha, manjericão Ah, aqui tem tudo Vou pegar ali um pedacinho da pimenta biquinho Coloca aqui, só um pedacinho, sabe Ou então um pedacinho da dedo de moça A gente tira a semente, gente Tirando a semente, ela não fica tão forte Olha Vou mostrar pra vocês Aqui de perto, olha Será que tá dando pra ver? Olha Olha, eu acho que tá dando pra ver Agora pra ver Olha, pavê Vamos comer o pavê Acho que tá dando pra ver Agora pra se Ó, esse aqui é cominho, tá? Pensa no cominho gostoso Goste o cominho Ó Pão um tiquinho de cominho aqui Aí nós refoga ela aqui Bem, bastante Um pouquinho Bastante um pouquinho Pra não queimar o tempero, né? Coloca um pouquinho de água Ela é uma carninha molinha Rapidinho na cozinha Aí depois eu vou pensar Se eu vou colocar os legumes Ou o creme de leite aqui De todo jeito Tenho certeza que vai ficar boa, gente De todo jeito Olha isso Olha isso aqui, gente Olha Hum Tá cheirosinha Tá apetitosa Então é isso, meu povo Daí um pouco a gente volta Às quatro horas da tarde, tá? Vamos conversar lá na nossa live Os assuntos aí, né, gente? Das mudanças que teve aí Nos nossos cantinhos Os modos de falar As coisas Porque, gente do céu Tem muita gente que não tá Obedecendo É, a gente tá aí nas lives Pra ajudar todo mundo E pra ser ajudado Lógico Mas a gente tem que respeitar As ordens do nosso papel, né? Temos que respeitar E não Tentar destruir o cantinho de ninguém Estamos aqui pra ajudar Tô de brusa, gente Porque tá frio hoje Que em São Paulo Hoje tá chovendo Quer dizer, já tem dois dias Chovendo Frio Inverno No verão É, gente Tem que se respeitar, meu povo Tem que manter a ordem na casa Né? Já pensou chegar na sua casa E começar a fazer bagunça Tirar a ordem da sua casa? Não, não posso, né? Nós temos que nos ajudar Uns aos outros Tá bom? Quero mandar um beijo pra Bisa História de uma Bisa nova Ela falou É, do meu cantinho Lá no cantinho dela Que Deus abençoe a vida dela Ô Bisa Um beijo Logo, logo Você tá aqui em casa Tá? Um beijo pra todos vocês Que Deus abençoe A vida de todos vocês Tá bom? Fiquem com Deus, meu povo Aqui é só colocar uma aguinha Cozinhar Dez, quinze minutos Não vai mais que isso Que é uma carninha mole É miolo de acém Rapidinho Ela tá pronta, tá? Você fica com Deus Deus abençoe Quatro horas da tarde A gente volta E a gente vai abordar Esse tema aí, tá? Lá no nosso cantinho Fiquem na paz Fiquem na paz Senhor Jesus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Obrigado pela atenção Obrigado pelo carinho Tá? Obrigado É Pela Pela ajuda Que vocês têm me dado E pode contar E pode contar comigo, tá? Quatro horas da tarde Fazer oração Para as pessoas Que estão desempregadas Deus já está abrindo As portas de emprego Viu, gente? Ô glória Jesus é maravilhoso Quando Deus revela Aleluia Glória a Deus Ele cumpre, viu? Que Deus abençoe A vida de vocês Em nome de Jesus Não se esqueça, tá? Você que não é inscrito Se inscreva Comente Curta E Deus abençoe Até já Em nome de Jesus